Preciso muito do amor de vocês para seguir vivendo, para ir seguir tocando minha vida em frente. Muitíssimo obrigado, tá? Vamos! Diva Fruta proibida Que coisa mais querida Mordi a tua maçã Só estava te esperando Talvez eu não resista Todo teu encanto A toda essa bruxaria Flor da luz Remédio Meu chão, meu chá, meu che, meu chimarrão Amor Quero ver Meu aprendiz Vem cá Me dá O dom de ser feliz Musa Musa Bela e pequenina Promessa clandestina Quero te conquistar Quero te conquistar Mordi ação por minha vida Não pediu licença Uma saudade imensa Quando vai embora Pai Pai Me traz o bem Quem que tens Estar contigo é estar em paz O amor O amor Desperta Meus guaranis Vem cá Vem cá Que dá O dom De ser Feliz Muito obrigado Até a próxima oportunidade Até a próxima Obrigado! Obrigado!